Eu tenho bloco de notas pra tudo. Tudo. Coisa que eu tenho que falar com os amigos, coisa que eu tenho que falar com você, coisa que eu tenho que falar com o marido, coisa que eu tenho que resolver na casa. Tudo. Minhas cenas, que eu preciso fazer na novela. Tudo eu anoto no bloco de notas. O bloco de notas me salva. Pra dar bronca no marido, você anota. Amanhã eu tenho que falar isso com ele, senão eu vou esquecer. Já fez isso? Não, isso eu lembro. Normalmente, essa parte eu não esqueço. Não preciso anotar. E bronca nos filhos também não. Não precisa. Bronca nos filhos eu tô pouca. Meus filhos até eu tenho sua sorte. Não dou muita bronca neles, não. Eles são legais. Eles são legais. A Luísa agora é adolescente, né? É, cara. Então é uma fase diferente, assim, que eu tô aprendendo a lidar. Daqui a pouco ela tá comigo aqui. No after. É. Procura como é que vai ser a Luísa no after, né? Eu que te pergunto como é que é. Cara, vamos falar, vamos mudar. Ter um filho no after. Vamos mudar. Você podia depois me dar esses conselhos. Minha filha, né? Daqui a pouco. Mas vem cá, você... Pô, aqui a gente tem a nossa banda aqui, Max Viana, né? A banda toda. E essa coisa da música. Como é que a música é pra você? Você tem memória musical, assim, da vida? Da tua infância? O que que te remete, assim, à música na tua infância, lá atrás? Cara, eu amo música. Música me move muito. Todo dia você escuta? Escuto sempre. Música me move. Eu gosto de ouvir música pra estudar o texto. Eu gosto de ouvir música pra malhar. Eu gosto de ouvir música pra relaxar. Eu gosto de ouvir música. Música me motiva muito. Sempre foi assim. E eu tive essa influência da minha mãe. Porque minha mãe sempre ouvia muita música. Botava música pra gente. Eu sou mãe cantora, não? Não, mas sempre gostou muito de música. Mas tocava? Nada. Não temos esses artistas musicais. Não tem esse artista. Artista é você. É. Não, agora na minha família atual... Não tem como. O marido é músico, toca instrumentos. Meu filho é músico, minha filha ama música. Mas nessa nova familhinha. Mas na minha família, da onde eu vim, não tinha muita música, não. Mas a minha mãe botava a música no carro. Eu tenho muita memória da gente cantando. Música clássica, música MPB. Todo tipo de música. Entendi. Porque eu acho que a música remete a gente a algum lugar, né? Uhum. Né? Ai. Ai, que fofa, um bagulho. Esperando um ônibus na escola, sozinha... Essa música é a mais... O que é? É a mais marcante, né? Porque... O que é? Todo mundo associa ela à Luísa da Malhação. Que eu fiquei anos fazendo. E essa música era muito marcante. E cena, todas as cenas importantes dela tocar. A Cassa Hélia chegou aí. Você tá brincando. Foi. Ela fez uma apresentação de final de temporada. Você tá brincando. Cantou pra gente. Que maravilha. Muito lindo. Foi muito lindo. Você conheceu a Cassa? Conheci. Ela cantou pra mim essa música no dia... Acho que era o capítulo 100. Um número X lá, importante de capítulos. Ela foi, cantou. E as pessoas me encontram na rua hoje e cantam. Vira e mexe, isso acontece. Eu tô andando, a pessoa fala... Quem sabe eu ainda sou. Toma. E pra mim é o máximo. Porque essa música é linda, né? Então realmente marcou minha vida. Essa daí.